E eu não vou mais me submeter a ficar mendigando o amor Cansei de sempre procurar e sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de né Quando eu te vejo, eu me derreto tudo Querendo seu beijo e querendo seu corpo E mais uma vez, olha eu aqui quebrando a cara Coração que vive em terra tá pedindo paz Bandeira banca pra você jogar pra cima Eu me derreto Meu coração que vive em terra tá pedindo paz Bandeira banca pra você eu não aguento mais E eu me derreto E a seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo E eu sei pra que eu tô no marinho digital Na praixona seu coração Olha que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de né Quando eu te vejo Eu me derreto tudo Querendo seu beijo e querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui Quem sabe solta a voz e canta comigo E esse é pra eu quero ouvir Tá sim meu bem? Meu coração que vive em terra tá pedindo paz Bandeira banca pra você eu não aguento mais E eu me derreto E a seus beijos Meu coração que vive em terra tá pedindo paz Bandeira banca pra você eu não aguento mais E eu me derreto E a seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo A debritiu dos apaixonados A queridão vai lhe falar E vem, nós é maqueiro Oh, Maricena E quem gostou dá um grita E perdida no baile tá Pura maldade Pai dela nem sonha E a filha é banda E daí faz sacana A gente sai e faz a minha Quem tá solteiro Quem tá feliz Boa minha quer sentar Olha que gostosa Toda delícia Amanhecer o dia Ela só quer sentar Se é isso que eu quero de dar E perdida Senta Toma, toma Toma, toma Toma, toma E perdida E perdida Toma, toma 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 o trofé Que aí, Renan, falou Ai, meu filho E perdida E perdida E perdida E perdida Pode E perdida E perdida E perdida E perdida E perdida Pura maldade Pai dela Nem sonha Mas dela Nem sabe Que a filha É maneira E faz sacanagem Sai e faz a minha E só chega A mais tarde E só chega A mais tarde E ei Oh, Maricena Que aí, Ow 서울 Então vou te dar Um, um Olha agora, cala aí para e diz um beijo pra vocês Esse é o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer Senta Senta Oi, toma, 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 toma E senta Oi, toma, toma Toma, toma Vamos tromper, né? Oi, valeu, genial Valeu, gritando e não vale proaná E procurei Meu amor Minha cara aberta a mim Me entreguei E mostrei E quem eu sou A minha, a minha E eu sou pássaro, montou Quer ser meu pássaro, montou Entender Por que E eu sei você já Prontou E nem sei voar Sonhar Quem sabe Quem sabe solta a voz E caso eu quero ouvir E todo dia eu quero Eu quero, eu quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo E vai valer a pena Mudar nessa cena Viver meu roteiro E amo o tempo inteiro Somos os apaixonados Vai, Fabinho Eu sou pássaro, montou É ser meu pássaro, montou É ser meu pássaro, montou Procure entender Por que E eu sei você já Pensei voar Sonhar Quem sabe a pena Apaixonado No chão do Zé Nogueiro Solta a voz E canta comigo assim E todo dia eu quero Quero, quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo E vai valer a pena Mudar nessa cena Viver meu roteiro E amo o tempo inteiro A doção aí, meu Fabiano Santos Vai, meu filho! Joga essa galera pra cima, meu Fabateca Sucesso! Quem tá feliz? Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E grita Ei! Ei! E errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco E ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado E aí! E o cara! E atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo Quem sabe solta a voz Que tá comigo Eu quero ouvir E sou eu Imagina E se ele descobri Quem veio pra viver e ser feliz Essa noite no chão O Zé Vagueiro faz barulho aí E aí! Foi meu filho! Joga a ser daquilo O original O original Joga a vozinha pra cima Ei! 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 A dor Mas é gostoso Ela tá me deixando louco E ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Porque o caralho Ela vê que, mas só quer tá aqui do meu lado E atrai E arraguem o estresse Comigo, solta a voz E que sou eu que vou tirar o seu estresse Imagina se ele me sobe E a marquinha Bota pra balançar Olha aqui Imagina se ele soubesse E que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre E a marquinha que deixei no teu cangote E a marquinha que deixei no teu cangote E a marquinha que deixei no teu cangote Essa daqui é de repertório Mas eu tenho certeza que muita gente vai sofrer apaixonado agora Rabiano, bota sentimento que a galera vai tomar uma, vai E sinto seu perfume no ar, não é só no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, atalho pro desespero E aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao salvo do vento E machuca 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 viver por viver Machuca Não tem seu perdão Machuca Não faz mais parte Do seu coração Tô com saudade de você Me perdi distante de você A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo vai E eu tô com saudade de você Aqui comigo Me perdi distante de você É um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo vai E o coração de todo mundo vai Só o meu aparte Quem tá feliz joga a mãozinha pra cima e faz barulho E abri meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós na nossa correria Hoje eu levantei a camolha todo em meu café Deu beijo nas crianças, coisa pra mulher Tudo isso foi de graça e mão As coisas boas são de graça e mão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o voto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o voto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Abre meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós na nossa correria E hoje eu levantei na cama, comei meu café Deu beijo nas crianças, coisa pra mulher Foi de graça e mão As coisas boas são de graça e mão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz não E aí, eu só preciso de um dinheiro O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o voto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé A bola, receber A bola, você faz barulho O mundo é só fé, só fé A bola, você faz barulho A mídia vai volaw, olha aí A bola, você faz barulho A bola, você faz barulho O original O original Aba que vai tocar, tá Passei a noite pensando, eu quase que não durmo Que lava de rabada, porra ela sentando É um absurdo, senta, senta, sarra, sarra Joga e se contrai, eita que não vinha gostosa Olha, passei a noite pensando, eu quase que não durmo Que lava de rabada, porra ela sentando É um absurdo, senta, senta, sarra, sarra Joga e se contrai, eita que não vinha gostosa Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eita que nome é pra trás Olha pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Que tá feliz, tá um brindinho, aê Olha pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Eita que nome é pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eita que nome é pra trás Olha pra trás Quem tá gostando, dá um gritinho aí Joga um pauzão pra galera aí, vai Pra quem tá com seu parceiro casca de bala no show do Zé Baquero Pra quem tá tomando uma curtida e sendo feliz Que veio com sua turma, seus amigos, pra balançar, pra dançar Eu quero que vocês cantem assim comigo, ó E eu e Casca de bala, eu e Casca de bala Nós não perdo a vaquejada E eu e Casca de bala, eu e Casca de bala Quem tá feliz, joga a mão pra cima, tira o pé, sai do chão E eu e Casca de bala, eu e Casca de bala, eu e Casca de bala Eu e Casca de bala, eu e Casca de bala, eu e Casca de bala E eu e Casca de bala, 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 eu e Casca de bal Tá tudo embeada, só ganhou Abraça seu amigo e diga assim, vem, vem E eu e... Nós na perna da queixada E eu e caça de mar Eu e caça de mar Nós na perna da queixada E eu e eu E tá gostando, faz barulho aí É alguém apaixonado aqui no show do Zé Baqueiro E é como diz aquele velho ditado O que ninguém sabe, ninguém extra E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido o que tá E deixa E deixa a cor E fica Olha que deixa a cor E fica É pra tocar no paredão É pra apaixonar Joga pra cima, gente Olha que deixa a cor E desce E fica E fica Comigo Fica Comigo E deixa Comigo E deixa Comigo E desce E fica Comigo Fica Comigo Comigo Ninguém precisa saber Amor 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 Só tem que ser Cadê Meninos Apaixonados No show Zé Bacana Ainda gostou Não faz barulho Aê 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 O galo cantando Budeiro Anunciando que O dia raiou O rádio Sá a voz De um Viadeiro Cantando Seus Casos De amor E longe Da cidade Pouca Vai dar Amanhã O coração O beijá Pro moreno No dia Sereno São coisas Do interior E aí Eles Nunca De entender O quanto A gente É Feliz Morando Uma casa E é Simples No meio Da mata Só quem Sabe Diz E eles Nunca De entender O quanto A gente É Feliz Morando Uma casa E é Simples No meio Da mata Só quem Sabe Onde 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 Cantando seus casos de amor E longe da cidade Forca vaidade Amanhã o coração sem dor O beijapu moreno No dia cerebro São coisas do interior Feliz nunca não me entender O quanto a gente é feliz Morando numa casa é simples E no meio da mata Só quem sabe diz Feliz nunca não me entender O quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples Por meio da mata Só quem sabe diz Eu amarei a gelar Boa noite, boa noite Hoje eu só salgo de novo Com você e com a polícia Letícia Prepara meu filho Quem tá feliz Jora a mão pra si, milita Eu, 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 eu O que você foi me iludir? O que deixou aqui sozinho? Comprei o ar E pra gente tomar E eu tô aqui esperando Opa, com sete horas Já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar E na mata amarela Tatuagem eu conheci de longe O time do dia O time é de tarde E na mata amarela 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 Você é uma polícia Saudar, barbeiro ou original Olha por que você foi me iludir Falendo que ia votar Tu me deixou aqui sozinho Comprei o mar E pra gente filmar E eu tô aqui a sarana aqui no mar O mar com sete horas E pensa que eu não vi você passar E na batalha ela tatuagem Samba a voz, chama o nome dela Canta comigo, pega alguém, vem Que delícia Olha que eu só saio do bar Que delícia Que delícia Falando que você vai pra quem Que delícia Delícia Eu só saio do bar Com você Com a polícia E eu O original Falando Pedro CD E eu Chegou, show do show do Zé Daqueiro Faz barulho Aêêêêêêêê! Aêêêêêêêêê Aêêêêêêêêêêê Um dia me vai perceber Amor que você despensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Eu nunca mais quero te ver Que já se apaixonou alguma virgina Amor vem da vida e quebrou a cara Solta a voz e vai Só não se esqueça que um dia eu te amei Derruba meu Vai achar que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Pedindo pra voltar E eu vou variar Um dia você vai lutar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou me esquecer Um dia me vai perceber Tanto que você despensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Eu nunca mais quero te ver Quero te entender Que dessa vez É pra valer Só não se esqueça Que um dia eu te amei Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Terrindo pra voltar Vou arregenar E eu Me tento pra voltar Tira a Deus das mãos Que não entregue a solidão Meu bel porquê Eu preciso de você E lembra da nossa canção Dos nossos sonhos O que fazer de tantas coisas Sem ter você Meu pedaço Eu vou de mim Meu bel porquê E eu tenho tanto E ficar E pra sempre ser um ser Só que não vai Só que não vai Não saia de mim Que eu enlouqueço O que é o que fez E chega mais pra eu olhar No seu olhar E perdi mais uma vez Meu bel porquê Meu bel porquê E eu tenho tanto Medo de ficar Sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Meu Zé Vaqueiro Com a origem Obrigado Pra quem já ficou com o cheiro daquela pessoa Grudado na roupa, no lençol, no travesseiro Por mais que você lave no hotel vejante Num mundo que tira o cheiro daquela pessoa Fica impregnado, não sai com nada Quem sabe solta a voz e canta comigo Que essa canção aqui é mais um sucesso original Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita E o lance é ser passageiro E o ave navios cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz o teu cheiro Beijaram na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado comprar Beijando que o meu acabou Lavei a roupa de cama E no coração esqueci Fui no supermercado comprar Beijando que o meu acabou Mas o material de imprensa limpa Sujeira não limpa Amor 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 E no coração avisou pro meu coração Que tá passando só de visita E o lance é ser passageiro E o ave navios cairia perfeito E o ave navios cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz o teu cheiro Beijaram na casa toda E no coração esqueci Lavei a roupa de cama E no supermercado comprar Beijando que o meu acabou Mas o material de imprensa limpa Sujeira não limpa Amor Lavei a roupa de cama E tá entregado em mim Beijaram na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado comprar Beijando que o meu acabou Mas o material de imprensa limpa Sujeira não limpa É o lindo amor É quem? E é o Zé Baquei O original O original O original O original O original O original Eu disse eu Eu vi ela passando Eu vi ela Eu vi ela Ei, sai Vai Eu disse vai 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 Joga um gelinho Vai Vai E vai Vai E vai Vai Joga um gelinho Eu vi ela Para quem gostou Dá um brindão E mais E mais Aparinheiro Do que Eu E aí E mais Aparinheiro Do que Eu 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 Diz Eu Isso Papai Quem gostou Do show Do Zé Baqueiro Vem comigo Assim